E aí, você sabe o que um microbiologista faz? Você sabia que a microbiologia é uma das habilitações do biomédico? Inclusive é a minha primeira habilitação. Se você não sabia dessa informação, eu contei tudo no último vídeo, que você pode clicar nos cards e ir lá conferir, tá bom? A minha área de atuação é a microbiologia clínica, tá? Eu trabalho mais especificamente com bacteriologia, que é uma vertente da microbiologia. E o que é isso, né? É a área da microbiologia em que a gente trabalha com as amostras clínicas para dar um suporte no diagnóstico e no tratamento de doenças infecciosas. A gente faz isso fazendo a identificação desses microorganismos, né? Que são os causadores dessas infecções. E também a gente faz a avaliação dos perfis de resistência. Então, a gente entrega um laudo completo para o médico, dizendo qual é o microorganismo que está causando aquela infecção e quais são os antibióticos possíveis para tratar tudo aquilo, né? Então, a gente utiliza de métodos de identificação manuais e automatizados, além do nosso senso de detetive. Eu digo isso porque a gente não pode confiar 100% em todos os métodos. Então, a gente precisa estudar bastante para saber que aquele resultado ali é realmente fidedigno, é compatível com o que a gente está vendo em placa, é compatível com os sintomas do paciente, com o que o médico passou para a gente, tá? É importante dizer também que o microbiologista, ele não faz tudo da cabeça dele, tá? A gente se apoia na ciência. Então, nos artigos científicos, nos guidelines, em todos os documentos que preconizam como todos aqueles processos precisam ser feitos. Então, por exemplo, a gente não pode utilizar, testar qualquer antibiótico para qualquer microorganismo. Existe uma padronização que a gente deve seguir. Então, a gente tem que fazer tudo baseado no que diz a ciência, no que já foi testado e já foi comprovado, tá bom? Outro ponto que o microbiologista trabalha é no controle de qualidade. Então, a gente precisa testar tudo o que entra no laboratório, todos os processos, o setor de microbiologia, para saber se tudo está funcionando muito bem. Por exemplo, se a gente quiser fazer um teste novo, né? Implantar na rotina um novo teste, a gente precisa fazer a validação desse teste. E tudo isso também a gente precisa se apoiar em documentos que vão nos dizer como fazer aquilo, né? Ou artigos científicos. E a gente precisa provar que aquilo de fato funciona. A gente precisa provar também que os reagentes que a gente está utilizando funcionam, a gente precisa ter certeza que as placas que a gente está utilizando realmente vão crescer os microorganismos, se essas placas estão armazenadas de forma adequada no laboratório. Além disso, é também responsabilidade do microbiologista fazer o treinamento da equipe. Então, é preciso saber se toda a minha equipe está trabalhando da mesma forma, né? Se a gente consegue ter um consenso ali. Preciso também treinar a minha equipe de coleta, porque se a coleta não faz uma coleta adequada, né? Eu vou ter um material também próprio para eu fazer a análise. Preciso também treinar a equipe da recepção para fazer essa informação melhor para o paciente, para que caso uma coleta, por exemplo, uma coleta de urina para uma ourocultura seja feita de forma adequada. Então, tudo isso também é função do microbiologista. Além disso, a gente precisa estar em contato direto com a equipe clínica, né? Então, falar com os médicos se a gente tiver dúvida de algum caso, de algum paciente, conversar com os médicos, entender melhor o que ele está suspeitando, né? Qual a hipótese diagnóstica daquele paciente, se aquele paciente tem alguma doença de base, saber algumas informações a mais também nos ajudam, porque a gente precisa pensar que o tratamento e o diagnóstico do paciente ele é feito por uma equipe multidisciplinar, que inclusive tem o biomédico microbiologista, o farmacêutico microbiologista, enfim. Tá, Ásia? Gostei. Acho que eu quero ser um microbiologista clínico. Como é que eu faço para seguir meu sonho? Para você seguir esse sonho, existem alguns passos, algumas coisas que eu posso falar para você. Ah, mas é importante dizer que não é só biomédico que pode trabalhar na microbiologia, tá? Biólogos, farmacêuticos também podem, sem problema nenhum, inclusive são muito bem-vindos. Mas eu vou falar basicamente sobre a biomedicina, né? Porque é o que eu tenho propriedade para falar. Então, os biomédicos, eles podem ser microbiologistas clínicos, se eles forem, por exemplo, analistas clínicos, tá? Eles podem trabalhar dentro do setor. Assim como você pode trabalhar com hematologia, fazendo exames da urinálise, na bioquímica, tá? Mas é muito importante dizer que, durante o seu estágio, na faculdade, as faculdades vão focar muito mais nos exames que têm maior frequência no laboratório, como, por exemplo, o hemograma, uma urina 1, o exame de fezes. Então, você vai sair muito mais habilitado para fazer esses exames. Então, você vai sair focando mais um hemograma, fazendo uma urina 1 muito bem feita, mas a microbiologia acaba ficando um pouco esquecida, um pouco aquém. Então, você vai sair da faculdade sabendo semear, sabendo fazer uma identificação básica ali, sabendo como fazer o antibiograma, mas nem sempre como interpretar tudo isso. Então, a experiência, trabalhando no laboratório, no dia a dia, é o que vai te dar essa confiança, né? De liberar um laudo com qualidade, sabendo exatamente o que você está fazendo ali. Então, assim, tranquilamente, pode trabalhar. Inclusive, se você não tem tanta experiência em microbiologia, mas está disposto a aprender, sem problemas nenhum, eu indico ainda que você possa fazer uma pós-graduação, que é a segunda coisa que você pode fazer, né? Para conseguir essa habilitação em microbiologia. Além disso, você pode também fazer um estágio, que é o que eu fiz. Eu fiz um estágio obrigatório, né? O estágio curricular da faculdade. Eu fiz na área de microbiologia clínica. Então, você pode conseguir essa habilitação, conseguir essa experiência através de todas essas coisas que eu falei para você. Achei legal essa questão da pós-graduação. Acho que eu quero fazer uma pós-graduação. Você me indica alguma, Tássia? Indico três para você fazer. A primeira delas é a pós-graduação da Academia de Ciência e Tecnologia, de São José do Rio Preto. É uma das pós-graduações mais conceituadas. Eles têm, inclusive, pós-graduação em outras áreas, como a hematologia, que é o foco principal deles. Mas eles têm essa pós-graduação também com bons professores em microbiologia. E ainda tem a especialização em microbiologia pela PUC. Infelizmente, ela está restrita em duas localidades. Então, a PUC Minas, que fica mais especificamente em BH, e na PUC Goiás, que fica em Goiânia. Então, o pessoal dessas duas localidades tem essas opções. A terceira opção que eu posso falar para vocês é a Escola de Saúde La Salles, que é da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Então, o pessoal do Sul é uma pós-graduação nova que eles lançaram esse ano. A Santa Casa de Misericórdia é um hospital muito bacana, muito bom mesmo, com bons profissionais. Então, ali você vai ter uma experiência também muito gratificante, muito boa. E quais são as dificuldades que o microbiologista clínico enfrenta? Eu posso dividir isso no âmbito técnico e profissional. Quanto ao lado técnico, eu posso destacar algumas questões. A gente nem sempre tem todas as metodologias que a gente queria trabalhar ali disponíveis, a todo momento. E se a gente tem essa tecnologia, se essa tecnologia existe, às vezes ela não é para a nossa realidade. A gente esbarra também questões de custo, e a gente fica naquele impasse. Eu preciso liberar um laudo rápido, um laudo confiável, mas eu não tenho a tecnologia adequada para isso, porque ela é muito cara, ou simplesmente porque ela não existe. Além disso, falta também padronização de alguns exames. Alguns exames são feitos em um laboratório de uma forma, em outro laboratório de outra forma. Às vezes, um exame que eu vejo de uma forma, que eu analiso de uma forma, um outro colega vai analisar de outra forma. Isso acontece, não há, muitas vezes, uma padronização para que isso seja feito exatamente da mesma forma. Não que um esteja fazendo de uma forma errada, e a outra pessoa de uma forma certa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é realmente, olha, você precisa pegar isso, colocar aqui, dessa forma. Isso, às vezes, para alguns exames, não existe. Então, falta isso também. Às vezes, a gente precisa fazer uma validação de novos métodos e implantar aquele método para a nossa realidade. Às vezes, isso é benéfico, isso funciona muito bem. Às vezes, isso gera dúvidas. E é quando gera dúvidas que eu acho que a gente enfrenta essa dificuldade. No âmbito profissional, eu acho que a microbiologia vai muito mais rápida do que o próprio microbiologista. Então, o que eu posso citar aqui, posso falar sobre a resistência aos antimicrobianos. Então, as bactérias ficam resistentes muito mais rápido, em que a gente tem metodologias para identificar essa resistência, e também antibióticos disponíveis. Então, ela é mais rápida do que o microbiologista, que o médico e que a indústria farmacêutica. Todo mundo junto. Além disso, a gente nem sempre consegue estar ligado o tempo todo a todos os guidelines que aparecem, aos artigos científicos que aparecem, porque é tudo muito rápido, a bactéria vai muito rápida, e aí a gente tem que ficar ligado em tudo que está acontecendo. Nem sempre a gente consegue fazer tudo isso e aplicar isso na rotina. Acho que é uma falha. Na verdade, não seria uma falha, mas a gente não consegue sempre, porque nós somos seres humanos, a gente não consegue sempre estar ligado a tudo nessa rapidez com que exige, com que a microbiologia exige da gente. Acho também que a gente esbarra em algumas dificuldades em relação à educação continuada. O que eu quero dizer com isso? Falta uma educação continuada com a população e com a equipe clínica. A gente sabe que um dos grandes fatores que causam o aumento da resistência antimicrobiana é a prescrição médica, a falha terapêutica ali, no contexto geral. Então, ou a prescrição médica de uma forma errada, ou a população que também não faz a terapia adequada. Então, se o médico prescreve que você tem que tomar aquele antibiótico de 12 em 12 horas, você tem que tomar de 12 em 12 horas. Tássia, eu até gosto de microbiologia, mas eu não sei nada sobre microbiologia. Eu posso trabalhar nessa área? Eu digo assim, se você for assumir como responsável técnico dentro de um setor, sem saber absolutamente nada, eu acho que isso não é tão legal assim. Porque realmente você precisa ter uma base sólida pra você conseguir levar o dia a dia do setor, né? Mas nada impede que você aprenda. Então, se você ama o que você faz, se você gosta muito dessa área, mas você ainda não sabe, não tem o conhecimento, nada impede que você o tenha, né? Então, assim, eu acho que ninguém nasce sabendo e ninguém morre sabendo tudo. Todo mundo tá num constante aprendizado, todos os dias a gente precisa se renovar, a gente precisa aprender. A microbiologia é um setor maravilhoso, muito colorido. Então, se tem esse sonho, vai em frente, corre atrás, nunca é tarde pra você aprender. Conhecimento tá aí pra isso, os livros estão aí pra isso, os artigos estão aí pra isso, as pessoas estão aí também pra trocar experiências. É por isso que a gente tá aqui trocando essas experiências pra vocês aprenderem coisas novas também e eu também adquiri essa experiência junto com vocês. É muito importante vocês lembrarem que, independente da área que vocês forem seguir, a gente tá trabalhando dentro de uma área da saúde, né? Então, a gente tá trabalhando com pessoas. Cada... Eu trabalho com fichas ainda ou com cadastro ali. Cada cadastro, cada nome é uma pessoa. Cada pessoa, ela tem uma vida, né? Ela tem uma família. Ela é o amor de alguém. Se eu consigo entender isso e eu consigo aplicar o amor que eu tenho também no meu trabalho, eu acho que nada vai impedir com que cada dia eu aprenda mais. É isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigada. Ah, não se esquece de curtir esse vídeo. Compartilha pra aquele seu amigo que gosta de microbiologia. E ativa o sininho também porque você vai receber todas as notificações assim que eu postar vídeo no canal. Tá bom? Obrigada. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.